e fala galera de volta com vocês mais aquele super vídeo com mais uma super dica para vocês aí também que curte o jogo e volantes né sim bora lá com mais uma dica para vocês aqui é o seguinte dessa vez eu falar para vocês daquela última habilidade né aquela quarta habilidade que tem ali que fica com cadeado né então como desbloquear né aquela quarta habilidade né mostrar para vocês aqui agora vou trocar que personagem é a dica bacana eu também tinha essa dúvida né e aí eu achava que tinha que subir de nível né enfim e tudo mais mais rápido possível mas na verdade não é bem assim então vou falar só lá deixa eu mostrar para vocês aqui a quarta habilidade né até iniciar o jogo então seguinte galera a quarta habilidade da última habilidade que tem que essa habilidade aqui né então para vocês aí com certeza né que tá iniciando o jogo aí vai estar com cadeado né então você não conseguiu desbloquear ela né então vou mostrar para vocês aqui é como desbloqueia né então assim eu já sabia antes de conseguir desbloquear né que eu perguntei meu brother aí o Luiz né Luiz que me deu maior moral aqui ele falou comigo como desbloqueia mas vamos lá então para você desbloquear primeiramente né você tem que conseguir uma arma lendária né você tem que conseguir uma arma lendária né você tem que ter pelo menos uma arma lendária né que a uma lendária né vai ter né as informações vai ter que habilidade então cada arma tem uma habilidade diferente né então cada arma tem habilidade diferente então essa aqui aqui é é o decapitador né essa arma aqui ela tem habilidade aí é mais ou menos igual turbilhão né então você usa ela é quase igual turbilhão você pode ver aqui ela é essa habilidade né então essa aqui é só com o seguinte outra coisa também tentar que nível né para você conseguir essa habilidade então pode olhar aqui o nível que você tem que estar é o nível 35 né porque para você mesmo que você conseguir essa arma antes do nível 35 né coisa que é quase impossível mas mesmo que você conseguir você tem que chegar ao nível 35 né porque você não vai conseguir usar ela sem antes chegar ao nível 35 beleza galera mais uma dica para vocês aí né do e volante depois de mais uma live aí desse fantástico jogo simulador né aquele grande abraço até o próximo vídeo até a próxima live é claro galera se Deus quiser grande abraço fui